Já virei mais uma gola, já virei mais uma cerveja Eu tô vindo no copo, afogando minha tristeza Olha, já passou das onze, o combinado era não ligar Você amando ele, eu sofrendo aqui no bar Amante não tem vez e eu tô em segundo plano Tô cansado desse romance, namorar por baixo dos panos O garçom traz outra dose, se não eu vou ligar Tô cansado de ser amante desse amor de venido Hoje eu vou abrir o jogo e vou contar pro seu marido Liga aí, decide aí Fala de uma vez se é com ele ou comigo Você vai ficar Liga aí, decide aí Já passou das três e eu aqui no bar Se você não ligar, eu vou ligar Liga aí, decide aí Fala de uma vez se é com ele ou comigo Você vai ficar Liga aí, decide aí Já passou das três e eu aqui no bar Se você não ligar, eu vou ligar Chama legal Vai dar pé, garota, dos paredões Bora, meu parceiro, juros, caminhoneiro, barbudinho da estrada Amigo, filho Vou pular, xixi, também tá comigo no carro Childa, está merda Já virei mais uma dose, já virei mais uma cerveja Já tô vindo no copo, afogando minha tristeza Olha, já passou das onze, o combinado era não ligar Você amou ele, eu sofrendo aqui no bar Amante não tem vez e eu tô em segundo plano Tô cansado desse romance, namorado, boba, gostando O garçom traz outra dose, se não eu vou ligar Tô cansado de ser amante desse amor divertido Hoje eu vou abrir o jogo e vou contar pro seu marido Liga aí, decide aí Fala de uma vez se é com ele ou comigo Você vai ficar Liga aí, decide aí Já passou das três e eu aqui no bar Se você não ligar, eu vou ligar Liga aí, decide aí Fala de uma vez se é com ele ou comigo Você vai ficar Liga aí, decide aí Já passou das três e eu aqui no bar Se você não ligar, eu vou ligar Liga aí, decide aí Eu era feio e só andava a pé Agora eu tenho carro, tô secado e mulher Aonde chega a maior crução Pra quem andava liso, agora é só ostentação Tomei uma fazenda e fui embora no interior Nas pegas de boi, sou vaqueiro vencedor Avisai logo, tô a zaqueirinha Vai Matar na camionete, ficando bem baixinho Vem de semana, chega a bateria Fica louca, no som do paredão Até tira a roupa Tira, tira, ficando até o chão Fica, fica, no som do paredão Tira, tira, ficando até o chão Fica, fica, no som do paredão Olha o piseiro aí Bora, Léo, estando o quarto e José Fosso Volta pra descendo o parceiro ali do filho O pular de Chico também tá comigo Essa não do frango assim, olha A senhora era feio e só andava a pé Agora eu tenho carro, tô secado e mulher Aonde chega a maior crução Pra quem andava liso, agora é só ostentação Tomei uma fazenda e fui embora no interior Nas pegas de gols, eu sou o raqueiro vencedor Avisa, locutou, as raqueirinhas Pode vir, botar na camionete Ficando bem baixinho Vem de semana, chega a bateria Fica louca, no som do paredão Até tira a roupa Tira, tira, ficando até o chão Fica, fica, no som do paredão Tira, tira, ficando até o chão Fica, fica, ao som do paredão Olha o piseiro aí Bota pra descer Travando tudo ao vivo, hein É com o Rodrigues Mais um ano, piseiro aí Chama que é sucesso, vem pai Mais um, hein É nézio, bandeira, hein Gets, cantou, essa é, mano, vai A solidão que cê tava sentindo Eu vim preencher agora Nesse quarto de hotel Dois corpos pra se amar Vá como jamais sou Transar como jamais trazou Já que ela tá te ligando Fala de uma vez Amante virou atual E atual virou ex Tu vai, liga pra ela E diz que não vai mais voltar O tempo que ficaram Foi só pra conversar Vá, liga pra ela E diz que não vai mais voltar O tempo que ficaram Foi só pra conversar Vá, liga pra tudo ao vivo, hein Chama Léo Estevão O parque de jorna Fala do patrão Oi, tomando peças Vá, liga pra mim Confeita de caramelo O pedal se tava sentindo Eu vim preencher agora Nesse quarto de hotel Dois corpos pra se amar Vá como jamais sou Transar como jamais trazou Aquela tá te ligando Fala de uma vez Amante virou atual E atual virou ex Tu vai, liga pra ela E diz que não vai mais voltar O tempo que ficaram Foi só pra conversar Tu vai, liga pra ela E diz que não vai mais voltar O tempo que ficaram Foi só pra conversar Bora, salão do frango Bota a ferreira No piseiro Estou indo, barulhão Barulhão, parceiro Barulhão, vim do vinho Comprar de chico Chama de testamento Bota a pressão, Júnior O menino é Júnior Júnior, o caminhão dele também tá comigo Com barulhão na estrada Bora, né, Júnior? Vai lá, mais um do piseiro aí, menino Composição Renécio, badeiro E guia-se-ca-tô Olha a pancada É assim, viu, pai? Chama, meu parceiro Felicenas O piseiro vai gostoso A nossa, vai Vamos Vamos ver o gostinho Na estapete O espelho senta falta O seu sorriso Minha cama não escuta O seu suspiro Essa casa está vazia Sem a alegria Será que os anos que passamos juntos Foi perda de tempo pra você Suas coisas no sofá da sala Faz uma noite sem amar você O seu piseiro Eu tô bloqueado Não liga e nem manda mensagem Você bateu a porta e saiu Da minha vida Foi anos empurrando com a barriga Não percebi o sinal da sua partida Se ela não voltar Vou acabar com a minha vida Cachaça pra matar a saudade Cachaça pra matar a saudade Essas dores estão vazias Se você não voltar Cachaça pra matar a saudade Cachaça pra matar a saudade Essas dores estão vazias Se você não voltar Cachaça pra matar a saudade Cachaça pra matar a saudade Essa casa está vazia, sem a alegria Será que os anos que passamos juntos Foi pegar de tempo pra você Suas coisas no sofá da sala Fazer uma noite sem amar você O seu perfil tá bloqueado Não liga e manda mensagem Você bateu a porta e saiu da minha vida Goianos empurrando tua barriga Não percebi o sinal da sua partida Se ela não voltar Vou acabar com a minha vida Cachaça pra matar a saudade Cachaça pra matar a saudade Essas noites tão vazias Se você não voltar Cachaça pra matar a saudade Cachaça pra matar a saudade Essas noites tão vazias Se você não voltar Olha o que ser aí O nome dela é Cudrigue É Cudrigue na estrada estourando os palidões É só sucesso, hein, pai Chama bem-vindinho Também tá comigo, meu parceiro Ezaú Cunha, Cunha, Cunha Olha a beca charmosa, hein Chama que é moral Maior de sonho É só entrar em contato, hein Puxa Simbora no piseiro E essa é mais uma composição Genésio, bandeira e guedes cantor Vai na panca aí Como é que tá? Bora pro patrão Léo Esterro Chama-se, chama, vem Vem Gostou nos históricos Que era mulher feliz Fala pras amigas Que é o casal raiz Ou como já comenta Vai lá que tudo é uma faça Que a moça de família tá vivendo com uma faça Terceira, quarta e vinda Olha que é só sorveteria E na sexta-feira começou a putaria Ficou, ficou, ficou sozinha Não é casal raiz É o casal galinha Ficou, 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 ficou Mais um fim de semana sem postar Ela ficou Bota a pressão Olha o sucesso, vem Chama, né, tio? Olha a pegada do swing Essa aqui já estourou, viu, pai? Chama-se, vem Mostra nos históricos Que era mulher feliz Fala pras amigas Que é o casal raiz Ou como já tá vendo Vai lá que tudo é uma faça Que a moça de família Tá vivendo com uma faça Terceira, quarta e vinda Vai lá que é só sorveteria E na sexta-feira começou a putaria Ficou, ficou, ficou sozinha Não é casal raiz É o casal galinha Ficou, 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 ficou Mais um fim de semana sem postar Ela ficou Chama no piseiro Olha também, tá comigo Confeitaria Caramelão Ali no filho Chico, esse é meu real E a do moral Chama no sucesso Vai, vai, vai no piseiro Se liga galera Eita, aqui é o som dos quiseiros Já falei com o meu tio TR4, tá na mão Hoje eu tiro onda de patrão Ajeitei com a mulherada Pra curtir o paredão Pode cauísque e chandão É sem limito, não vai faltar Meu cartão já estourei E o relógio é importado Hoje eu sou playboyzinho afamado E com a mulherada eu vou beber Eu vou dançar Sextor, sextor De TR4, aonde eu chego Tem alô Sextor, sextor De TR4, eu tenho fama de doutor Sextor, sextor De TR4, aonde eu chego Tem alô Sextor, sextor E na segunda-feira Eu volto ser empilhador Olha o piseiro aí, Lidinho Bora, meu parceiro, tem que escorredor Olha aí, tem que um abraço Que adeus O tio da pista, Betis Esse é moral Bora, canto, mando peço Os melhores de horizonte Já falei com o meu tio TR4, tá na mão Hoje eu tiro onda de patrão Ajeitei com a mulherada Dá pra curtir o paredinho Bota o whisky e xambon É sem limite Não vai faltar Meu cartão já esturei E o relógio é importado Hoje eu sou playbózinho Afamado E com a mulherada eu vou beber Eu vou dançar Sextor, sextor De TR4, aonde eu chego Tem alô Sextor, sextor E de TR4 eu tenho fama de doutor Sextor, sextor De TR4, aonde eu chego Tem alô Sextor, sextor E na segunda-feira Eu volto sem pirador Chama no piseiro Bota a padecer Com feitaria Chama no melão Bota o vinho do piseiro Coisaú Para o patrão moral E os caminhoneiros O barbuninho da estrada Olha a onda do piseiro Essa é mais um Sextor, sexta-feira Você me ligou Eu apaixonado Logo atendi No seu jogo Você me ligou E mais uma vez Eu caí Você não me ama Sou sua opção As vezes que transamos Sou em troca Do meu cartão Eu vou jogar seu joguinho Sai dessa solidão O homem apaixonado Não controla o seu coração Eu aceito essa troca Amor de ilusão Eu uso o seu corpo Em troca Você usa o meu cartão Amor de fatura É o que você tem Tem dia e tem hora Pra se vencer Eu aceito o seu jogo Pra ficar com você A fatura está paga Então vamos se ver Amor de fatura É o que você tem Tem dia e tem hora Pra se vencer Eu aceito o seu jogo Pra ficar com você A fatura está paga Então vamos se ver Sexta-feira você me ligou Eu apaixonado logo atendi No seu jogo você me ligou E mais uma vez eu caí Você não me ama Sou sua opção Às vezes que transamos Sou em troca Do meu cartão Eu vou jogar seu joguinho Sai dessa solidão Um homem apaixonado Não controla o seu coração Eu aceito essa troca Amor de ilusão Eu uso o seu corpo Em troca Você usa o meu cartão Amor de fatura É o que você tem Tem dia e tem hora Pra se vencer Eu aceito o seu jogo Pra ficar com você A fatura está paga Então vamos se ver Amor de fatura É o que você tem Tem dia e tem hora Pra se vencer Eu aceito o seu jogo Pra ficar com você A fatura está paga Então vamos se ver Amor de fatura Cansei de ficar em casa A toa De ser uma boa patroa Enquanto você sai Com os amigos pra parar Segundo e você tá de ressaca Nesse quarto não tem tempo Pra nada Nem pra gente transar Eu sei que você tá me traindo Passou na rua como picarrinho Da patroa carente de amor Mas hoje o jogo vai virar Na sexta eu vou esperar você sair Então convido as amigas pra curtir No sábado ainda tô virando mel E no domingo amanheço Virando os olhos do motel Na sexta eu vou esperar você sair Então convido as amigas pra curtir No sábado ainda tô virando mel E no domingo amanheço E no domingo amanheço Virando os olhos do motel Chama meu netinho E essa aqui é a história do papai Volta pra descer Fora meu parceiro Gil Gil da Estabete Volta a pressão Pra mim tá comigo Toda a galera massa aí Obrigado gente Obrigado de coração Valeu, valeu moçada Obrigado a cada um de vocês Patrocinadores aí Obrigado, valeu Olha mais um do Pisele S&M em composição Já descantou Bora moçada boa Do assadão do frango Bota pressão Bora barbearia Bandeira todo junto Misturado sim Vem A mulherada tá querendo A mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar A mulherada tá querendo A mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar E desce o Red Bull E desce o Old巴 E desce o Fleco Leivo Cavalo branco eu vou tomar E desce o Red Bull E desce o Old巴 E desce o Fleco Leivo Cavalo branco eu vou tomar Quando eu chego no forró Bota logo É pressão, chegou os vidas boas de varão Tiro onda de patrão no meu carrão importado Sou novo e rico, sou capaz de esmatelar A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que? O que que elas querem tomar? A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar? Vai! Chama! Chama! Olha o swing aí, sem pressão, hein? Bora, meu parceiro deles corretor Bora, meu parceiro, vai! Bota a pressão, chama-se bem! A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar? A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar? E desce o Red Bull, e desce o Old Par E desce o Black Lego, cavalo branco eu vou tomar E desce o Red Bull, e desce o Old Par E desce o Black Lego, cavalo branco eu vou tomar Quando eu chego no corró, quanto logo é pressão Chegou os vidas, boa de barão Tiro o ônibus de patrão, no meu carrão importado Sou novo e rico, sou cabado, esmatelado A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que? O que que elas querem tomar? A mulherada tá querendo, a mulherada tá pedindo O que que elas querem tomar? Vai! Chama! Chama! Olha o swing aí, sem pressão, hein? Bora, meu parceiro deles corretor O Aleveira cantou Chama com pai, boa da pressão Chama-se, vem!